Olá, Davi. Estamos no nosso último dia de aula síncrona e o tema da aula de hoje será o romance As Naus, do Antônio Lobo Antunes. Só para relembrar, eu me comprometi a colocar até ontem o exercício número 3, no AVA, já está lá, então vocês podem, a partir da aula de hoje, a partir de hoje, já trabalhar com os exercícios da avaliação número 3, tá? Ele deve ser entregue até o dia 7 de dezembro, então vocês terão duas semanas para fazer o exercício. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, pelo AVA, não tem problema, que chega no meu e-mail particular, qualquer questão que vocês façam. Alguns de vocês, especialmente, acho que sobretudo por não terem feito alguma das avaliações, já estarão, já está previsto que farão a PS, tá? Então, na semana do dia 7, eu vou colocar também a PS no ar, tá? Então, aqueles que não fizeram dos trabalhos, um, dois ou três, já podem fazer a PS, tá bem? Agora, aqueles que ainda dependem do último exercício, aguardem e se perceberem que a nota não está suficiente, aí vocês já façam a PS, tá bem? Então, são observações de ordem, é prática. Então, vamos lá. Eu não sei se algum de vocês já conhecia a obra do Lobo Antunes. Provavelmente, já o conheci do nome, tá? Apesar da leitura dele no Brasil ainda deixar a desejar. Ele é muito festejado no Brasil, em alguns cursos de pós-graduação, mas não como deveria ser, tá? E mesmo em Portugal, a recepção da obra dele tem alguns, encontra alguns obstáculos, tá? Porque ele é demasiado crítico para os portugueses com relação à história de Portugal. As mentalidades que circulam em Portugal em alguns momentos até hoje, tá? Além disso, há aquilo para o que o Raul chamou atenção no início. Há uma dificuldade relativamente grande em se adentrar no texto dele, tá? Quem conhece a obra, por exemplo, do Saramago, tá? Que também já experimentou na leitura do Saramago uma certa dificuldade, talvez o ingresso na obra do Lobo Antunes seja mais difícil ainda. Porque enquanto no Saramago, o que nós percebemos? Não há parágrafos específicos, há períodos, há capítulos todinhos com um único parágrafo, não há uma... Quando nós temos, por exemplo, o diálogo entre os personagens, por vezes você mistura quem está falando o quê com quem. Para além disso, no Lobo Antunes, há um mergulho na consciência e na memória das personagens que dificulta mais ainda essa leitura. Então, vejam que além dessa perspectiva, eu vou chamar de... É ideológica dentro da obra dele e que em Portugal, talvez afaste alguns leitores, inclusive alguns leitores da academia, no Brasil, para além disso, há também a questão do modo como essa narrativa antoniana transcorre. Eu não posso negar isso, tá? Eu poderia ter eleito outro texto dele. Por que eu elegi Asnaus? Porque ela vai dialogar, o romance Asnaus vai dialogar com vários escritores com os quais nós já trabalhamos na disciplina de literatura portuguesa. E mesmo que não tenhamos trabalhado, vocês conhecem da tradição, como o Camões, por exemplo. O Camões é uma personagem... Na verdade, é um homem chamado Luiz, que nós supomos seja o Camões. Lá não está escrito o Camões, mas pelas orientações de leitura pela constituição da personagem, nós supomos que ele seja uma representação do Camões. Então, vou trabalhar melhor. Uma representação do Camões. O Vieira tem uma passagem por lá. O Sepúlveda, que é uma personagem histórica de Portugal. Então, ali nós vemos, né, não, Portugal e a sua história. Não somente essa história cronológica, essa perspectiva, na verdade, historiográfica, mas também a literatura portuguesa está ali, na constituição de tudo que é mais caro a esse... Que foi muito caro a esse sonho português. Bem, Dom Sebastião está ali, vocês podem ver tudo isso. Eu poderia ter escolhido algum outro texto dele, mas aí eu penso que nós teríamos que relacionar a outras temáticas, como a questão da memória, como a questão do romance contemporâneo na sua visada parodística, aí eu teria que ingressar numa outra perspectiva de análise literária. Então, eu preferi trabalhar com um texto que estabelecesse um diálogo, tá? Só para vocês terem ideia, não sei se alguém foi atrás disso, Antônio Lobo Antunes é um escritor vivo, tá? Ele está com seus 78, quase 80 anos, né? Ele não é das pessoas menos arredias, que eu conheço, tá? Eu já vi uma fala dele, atualmente ele está bem surdo, né? E isso às vezes provoca um certo desconforto entre ele e a fatéria, se é que vocês me entendem. Ele não é uma pessoa muito afeita ao grande público, especialmente quando são feitas algumas perguntas que ele considera desagradáveis, tá? Então, vejam que essa ideia, ah, ele é legal? Não, ele não é tão legal assim, tá? Mas o texto dele é um texto de muita qualidade. Outra questão, se vocês forem ler sobre a obra de Lobo Antunes e sobre ele, ele é médico e psiquiatra, tá? Então, a psiquiatria, não tem como nós não percebemos esse traço de ingresso na consciência dos sujeitos. Esse traço de ingresso num universo que, num primeiro momento, pode ser chamado o universo de uma certa loucura. Mas aí a gente perceberia, pensando em patologias psiquiátricas, na neurose, na esquizofrenia dessas personagens, tá? Outra questão que também, da biografia dele, nós percebemos um texto. Quando das guerras pós-coloniais, quando Portugal enfrentou os países africanos que estavam tentando tornar-se independentes, ele foi soldado e ele trabalhou em campos de guerra, em situações de guerra em África, tá? Então, esse trato com o que ele viu naqueles campos de batalha, também, de alguma maneira, está, aliás, de alguma maneira não, é bastante visível em alguma das suas obras essa representação. Então, veja, ele é médico, especialista em psiquiatria e foi soldado, tá? Pois não, Raul? Eu ia questionar ou te perguntar exatamente isso, Rosana, porque, além do texto, eu tive essa impressão de que se tratava de um narrador que conhecia de guerras e que conhecia de certos aparatos da psicologia humana, porque você vê um adentramento muito forte nessa consciência e, por vezes, inconsciência das personagens, no próprio modo de narrar, e eu percebi isso muito forte, falei, vou colocar depois para a Rosana, se ele, se o narrador, se o autor, desculpe, era um sujeito ligado às guerras, porque ele parece conhecer bastante, em alguns momentos ele vai trabalhando isso no texto, eu falei, vou questionar, vou trazer para a nossa aula, para perguntar para a Rosana se ele estava ligado à psicologia de alguma forma, porque, claro, você não tem que ser um psicólogo para conhecer um pouco da psicologia, para trazer essas temáticas, mas há um aprofundamento, eu percebi, principalmente, por exemplo, na troca de narradores, uma sutileza, quando ele vai trocando de narradores, porque nessa troca, você percebe um conhecimento de uma certa consciência das personagens, e como amarrar tudo isso, há uma demanda que eu penso que tem a ver com um certo grau de conhecimento maior mesmo. Em alguns textos, e Asnaus talvez não seja, é, aparece, mas é mais sutil do que em outros textos, tá? Ele tem, em tempo, eu vou dar aqui o devido registro, a minha leitura vai se pautar, a minha leitura da obra, Asnaus, e esses apontamentos gerais, se pautam num livro chamado A Voz Itinerante, tá? Eu vou anotar aqui para vocês, se vocês chamam-se A Voz Itinerante, de Álvaro Cardoso Vomes, tá? A Voz Itinerante, do professor Álvaro, em tempo, ele foi meu orientador de doutorado, tá? É um dos livros que eu recomendo para quem quer se iniciar, quer adentrar no universo do romance português contemporâneo, tá? A Voz Itinerante tem como subtítulo, Ensaio sobre o Romance Português Contemporâneo. Foi uma pesquisa que o professor Álvaro desenvolveu no início da década de 1990, em Portugal, e ele selecionou cinco escritores para falar sobre um tema tão vasto. O Saramago, Almeida Faria, Teolinda Gersão, a Lídia Jorge e o Lobo Antunes. Além de fazer uma recensão crítica sobre a obra deles até aquele momento, ele entrevistou os cinco, tá? Então, foi um trabalho que ele passou... O professor Álvaro esteve muito tempo em Portugal, ainda vindo, ele era professor na USP, está aposentado atualmente, se dedica mais à literatura, à escrita literária. E ele, nesse trabalho, ele se dedicou também a entrevistar esses escritores, tá? Para estabelecer esse diálogo com a voz, não só do romance, mas a voz também dos escritores. Eu estou falando isso porque a minha fala vai se pautar no livro do professor Álvaro, e por conta dessa questão que nós falamos, dessa presença autobiográfica nos textos. O professor Álvaro, em determinado momento, ele fala que a obra do Lobo Antunes, ela vai ter um momento que ele vai chamar de autobiográfico, tá? Então, ele vai dividir em três, vamos dizer assim, em três fases, em duas fases. Os romances que ele vai chamar de líricos, que tem esse caráter autobiográfico, em que é muito mais presente essa memória da guerra, essa memória da clínica psicanalítica, da clínica psiquiátrica, e os romances que ele vai chamar de épicos, que são romances com as naus, em que há também essas perspectivas, só que elas são minimizadas em face de uma poética relacionada à historiografia e à literatura portuguesa, tá? Então, o professor Álvaro vai distinguir os líricos, mais aproximados à perspectiva autobiográfica, e os épicos, mais aproximados a essa perspectiva historiográfica e literária, tá bem? Então, eu vou me pautar nessa leitura, tá? Agora, grosso modo, o professor Álvaro, ele vai dizer que o texto do... Todos os romances, em tempo, o Lobo Antunes é um dos escritores mais intensos e produtivos da literatura portuguesa até hoje. Ele tem lançado romances, crônicas, a todos os anos. Este ano, se não me engano, ele lançou um ou dois textos, romances e crônicas. Então, ele tem uma produção altamente significativa e, se eu não me engano, isso vocês podem pesquisar. Quando o Saramago foi eleito para o Nobel em 1998, o Lobo Antunes também era o indicado. Só que a gente sabe que esse tipo de premiação tem conveniências editoriais, conveniências ligadas ao país de origem, uma série de conveniências. E a literatura do Saramago, do Lobo Antunes, é muito inconveniente para Portugal. Porque a leitura que ele faz é bastante... É bastante sarcástica. Ela pega pesado com as temáticas sobre essa grandiosidade, esse esplendor de Portugal. Que, inclusive, esplendor de Portugal é o nome do hino nacional português. Então, ele tem um texto que se chama Esplendor de Portugal, um romance, e ele pega ironicamente. Então, realmente, ele não seria, talvez, um escritor... O Saramago também não era. Mas, entre o Saramago e o Lobo Antunes, a escrita do Saramago, talvez não, era menos contundente, menos afiada, menos aguda, com relação a esse passado colonialista português. A literatura do Lobo Antunes tem uma visada pós-colonial, altamente crítica com relação a esse projeto colonialista português. ao projeto mercantilista, a todo um percurso histórico português. Inclusive, crítica com relação a essa mitopoética criada em relação a Portugal. Por escritores como o Camões, por escritores como o Vieira, e coisa que o vale. Então, vejam isso. Gil Vicente. É, também. Então, você vê os sujeitos que circulam por aquele lugar, e como eles são tratados. Então, essa mordacidade, essa agudeza, esse sarcasmo, essa perspectiva crítica incomodam bastante na leitura dos portugueses. É uma releitura que, às vezes, é uma releitura crítica do passado e que pode não favorecer a todo mundo, no sentido historiográfico. O desconstruir, isso que você falou, uma mitopoética que já está posta aí. Mexer nesses lugares, por vezes, parece inconveniente. É quando a gente traz outros discursos críticos mesmo, às vezes, a gente é tomado como sujeitos inconvenientes, porque estamos mexendo em coisas cristalizadas. Sim. Imagina você pensar em Portugal, que é, por exemplo, a nação, esse conceito de nação, que é lá do século XIX, mas parece que Portugal, a historiografia portuguesa, tenta criar esse conceito desde lá do século XII, de 1143, quando o Dom Afonso Henriques já unifica o que a gente vai chamar de Portugal até hoje, essa constituição geográfica relativamente estável dentro da Europa. Então, se criam uma série de histórias, de narrativas em torno de Portugal, e o Luba Antunes vai dando a sua estocada em todas elas. E isso incomoda muito. Ele diz, o professor Álvaro, que os romances são marcados pela propensão ao anti-enredo, ao anti-dramatismo, privilegiando, mergulhando na sordidez do cotidiano e nos abismos da interioridade, criando verdadeiros anti-heróis. Então, o que ele quer dizer com tudo isso? Eu vou dialogar com o texto do professor Álvaro e com o romance. Quem não leu, vai fazendo os apontamentos para durante a leitura. Vocês percebem? Eu vou tomar as categorias básicas, as microestruturas básicas de uma narrativa. O foco narrativo. A gente não tem um foco estável. Nós não temos um narrador em terceira pessoa o tempo todo. Nós não temos um narrador em primeira pessoa o tempo todo. Então, há um deslocamento constante do foco narrativo. Há um deslocamento constante do tempo. Nós não conseguimos, e não sou eu, nem são só vocês, nem só eu. Todo leitor. Qual é o tempo dessa narrativa? Eles estão lá no século XVI, lá no século XVII, ou estão cá no século XXI, ou estavam lá... Esse texto foi publicado em Portugal na década de 1980, 88, 89. Ou eles estavam lá no Portugal de final do século... da década de 1980. Não sabemos. O tempo também é deslocado com frequência. Então, vejam, uma das marcas da literatura do Lobo Antunes não é só um deslocamento com relação a esse olhar sobre a historiografia e a literatura portuguesa. É também um deslocamento nas estruturas que compõem essa narrativa. Qual é o foco narrativo? Ele não é o único. Qual é o tempo dessa narrativa? Ele também não é o único. Há todo um emaranhamento. Qual é o enredo? Não há um enredo. Há vários enredos. E esses enredos... Se a gente pegar um capítulo... Vocês viram, inclusive, que não tem capítulo um, capítulo dois... A gente supõe... Nós estamos chamando aqui de capítulos, trechos que ocupam determinadas páginas, de repente, para e começa uma outra página. Estou sendo, assim, muito material, contexto. Então, cada capítulo... Estou aqui usando um vulgo para a gente poder... Para nós podermos nos situar. Cada capítulo, se você ler um e pular e ler outro, não vai haver problema. Você vai conseguir acompanhar a narrativa. Porque não há um fio. Ou há. O grande fio é mostrar a fragilidade... Uma das perspectivas para mim é mostrar a fragilidade desse sujeito que um dia foi o colonizador, que se dava grande valor e dava grande valor à sua presença em determinados lugares. E, com o passar do tempo, ele vai se demonstrar tão frágil, tão medíocre, quanto a fragilidade, a mediocridade que ele apontava no outro. Ah, Raul. Desculpe. Desculpe. Eu esqueci. Imagina. Obrigada, Davi. Eu estava aqui falando. Obrigada, Raul. Obrigada, Davi. Então, ele vai se demonstrar tão medíocre, tão frágil, tão passível da morte e de outras sensações quanto o colonizado. Ou quanto aquele que ele chamava de outro. Ele também é o outro. Ele vai, o Lobo Antunes vai colocar esses sujeitos na condição de outros. Então, a outremização, que é um termo muito caro aos estúdios pós-coloniais, ela vai retornar. E a expressão retornado é também muito cara para o texto do Lobo Antunes. Retornados é uma expressão que se utiliza mais na sociologia portuguesa com relação aos sujeitos que não necessariamente nasceram em Portugal, mas, em geral, eram filhos de portugueses que foram para a África em algum momento do seu passado, para enriquecer, para trabalhar, e que, depois das guerras de independência dos países africanos, os lusófonos, retornaram a Portugal. Só que eles não nasceram em Portugal. Eles eram já africanos, eles eram golanos, eles eram moçambicanos, eram de outros países, mas aí eles eram dada a condição de retornado por conta da sua ancestralidade, por conta de pais, de avós e outros ancestrais, e por conta da branquitude. Porque negros não são considerados retornados, não são mesmo, eu não sei, isso realmente é uma falha, eu não procurei, eu não sei se os crioulos, os sujeitos em que o branco e o negro se casaram, tiveram relações com descendência, eu não sei, mas o certo é que os retornados não necessariamente teriam nascido em Portugal, mas eles eram brancos. Então, vejam que há também aqui uma leva de retornados, inclusive o homem chamado Luiz, porque a gente sabe que o Camões passou parte da vida dele fora de Portugal. Então, ele também é um retornado. Então, a própria ideia de o que é um português, quem pode ser considerado português e esses trânsitos, o trânsito geográfico, o trânsito linguístico, o trânsito das mentalidades está posto dentro do romance As Nause. Isso, então, é o que o professor Álvaro vai falar, ele vai falar em anti-heróis, são anti-heróis porque são sujeitos que não são capazes de demonstrar aquelas atitudes com as quais se distinguiam esses homens do passado. Porque aí é questionável, inclusive, será que aqueles sujeitos do passado eram capazes de tantas atitudes consideradas gloriosas, cheios de todas as honras e de todas as virtudes que eram imputadas a eles? Então, vejam, há uma reescrita da história também. É como aqui em Mato Grosso do Sul, vocês que são daqui, que conhecem bem mais da história, mas isso faz parte da história nacional, se fala muito de um, não sei, anti-herói, mas de um sujeito que teve um papel meio complicado na Guerra do Paraguai, era o Tenente Camisão. Alguns historiadores acreditam a ele dentro de uma historiografia oficial a fuga ou a debandada de determinadas situações, tá? Mas ele é um sujeito pintado, vamos dizer assim, do modo muito mais realista do que os outros sujeitos, que talvez tivessem atitudes semelhantes à dele, não estou dizendo que um herói, ou que não é, mas como se constrói essa narrativa historiográfica? E como o texto literário também colabora para a construção dessa narrativa historiográfica? O que o Longo Antunes faz é desconstruir essas narrativas. O que ele faz? Porque esse processo de desconstrução, ele tem uma pegada crítica, e ele tem, ao mesmo tempo, uma perspectiva de escavação, de tentar prescultar e de tentar, vamos dizer assim, trazer à tona outras narrativas possíveis, que foram obscurecidas por uma narrativa oficial, que é a narrativa da história oficial. Isso é uma pegada do romance contemporâneo que existe no Brasil, e existe em outros lugares, da literatura do modo geral. Nessa perspectiva da obra do Lobo Antunes, a história é uma narrativa não acabada. A história é uma narrativa que pode ser pensada constantemente, repensada constantemente e narrada ou renarrada constantemente. Essa é a perspectiva. E, para o Lobo Antunes, a história oficial interessa na medida em que ele pode desconstruí-la. não na medida em que ele pode concordar com ela ou que ele pode referendar essa narrativa oficial. Essa pegada é o texto que nós chamamos de parodístico. Parodístico por quê? O texto do Lobo Antunes caminha para e passo, caminha ao lado do texto da historiografia literária, da historiografia oficial portuguesa. me desculpem, tá? Mas, nem o texto historiográfico, nem o texto literário do Lobo Antunes tem maior ou menor importância. Eles são textos que têm personagens semelhantes, que podem ter ambientação semelhante, espaços semelhantes, mas eles vão oferecer uma outra leitura, vão oferecer uma possibilidade de novos sentidos para o leitor. Esse é o princípio parodístico, porque, em geral, a gente pensa na paródia como uma perspectiva satírica. Não, também pode ser, mas é muito mais uma perspectiva crítica de narrativa em paralelo. Existe um livrinho daquela coleção Fundamentos, da princípios, me desculpem, do Afonso Romano de Santana, que se chama Paródia, Paráfrase e Companhia. É um livrinho bastante simples e que vocês podem ler de modo bastante ágil, inclusive, se quiserem alguma referência a mais sobre a paródia. Então, a paródia é a pegada que a parte significativa dos romances contemporâneos, seja no Brasil, seja em Portugal, seja em outras das literaturas que nós conhecemos no Ocidente, utiliza para estabelecer esse olhar crítico em relação ao passado, especialmente em relação a esse passado colonial, como no caso aqui do Lobo Antônio. É interessante, Rosana, do que você está falando, é interessante perceber como o texto contemporâneo revisita o passado e aquele que tem um pouco de conhecimento do texto, da tradição, pode criar outras possibilidades de leitura não só da tradição, mas também do texto contemporâneo. Como você falou, essa quebra, por exemplo, do tempo, de um tempo muito marcado que a gente não vê no texto, possibilita também compreender a própria estrutura do texto da tradição, que era muito marcado, que era muito situado, que era muito detalhado. A gente viu nos outros textos, quando a gente começava a ler que o narrador já dizia para a gente, o espaço, o tempo, muito mais do que as próprias personagens, muito mais do que o próprio conhecimento das personagens, aqui não. Aqui a gente chega a uma leitura e os narradores, que a gente às vezes tem até dificuldade de pegar ali qual que é, porque a gente quer ter muito marcado o espaço, o tempo, onde estão acontecendo esses fatos, essas coisas, e aqui nesse texto a gente chega e toma uma rasteira, sentir uma rasteira tão grande. A gente chega assim, o tempo não está muito definido, o espaço a gente vai pegando, a gente está pensando em uma pensão, daí a pouco já está no espaço, a psicológica está totalmente na cabeça da personagem, e a gente vai entrando, vai percebendo como que no texto contemporâneo a gente tem uma outra perspectiva de conhecimento do tempo, do espaço, como esses lugares, essas estruturas micronarrativas estão situadas de uma outra perspectiva e que não são menos ou mais várias, mas que colabora para compreender o próprio movimento da vida contemporânea, do sujeito contemporâneo, eu penso, fiquei pensando assim nisso. E além disso, você falou dessas micronarrativas e todas elas têm uma pegada, o professor Alvalo fala em romance épico, mas é um épico às avessas. Se nós pensarmos no grande épico, vamos pensar na Odisseia, do Homero, o que acontece? O Odisseia, o Ulisses, ele retorna para casa todo ferrado, ele vai ao longo da narrativa, ele se ferra, ele vai lá todo andrajoso para casa, um mendigo. Só que depois que ele passa por todas essas provas, a gente tem a impressão, ainda que seja uma impressãozinha, lá no final, que ele vai recuperar. A mulher, o filho, a ilha, e coisa que o valha. Esses sujeitos que aparecem nas naus, eles vão voltar todos ferrados e vão continuar ferrados e vão se ferrar mais ainda. Então, eles foram, eu usei ferrados para não usar outro termo, mas eles foram, olha, a coisa não foi bem fora, voltou pior ainda, então eles são verdadeiros mendigos, eles estão em andragens, eles estão destruídos moralmente, historicamente, do ponto de vista da consciência, materialmente. parece que estão dissituados, não tem mais assim. Eles não têm mais lugar, eles não têm mais lugar, eles são os expatriados, eles são páreas, eles têm uma condição que a gente, eles são esses retornados, mesmo, porque o retornado, como eu vou voltar a eles, eles nunca saíram, eles não saíram de Portugal, porque eles não nasceram em Portugal. Agora, esses sujeitos que retornam aqui, eles saíram, mas eles passaram tanto tempo fora que eles não se, é impossível eles se reacomodarem nesse lugar. E vocês, quem chegou à final da narrativa, veja onde estava, onde ficou Dom Sebastião, nos becos de Marrocos, da cidade de Casablanca, né? Dom Sebastião, vamos dizer assim, eles encontram lá com Oscar Wilde, é muito, quer dizer, como o Lobantunes faz encontrar também sujeitos que foram, estiveram à margem ou eram considerados à margem por algum motivo ou marginalizados por algum motivo no seu tempo. Então, o próprio Dom Sebastião, quer dizer, aí se cria o mito do sebastianismo, ele vai voltar, aí lança a ideia que esse sujeito desapareceu porque ele não queria mais voltar, tá? Essa é a proposição. Então, ele também vai colocar em xeque um dos mitos mais caros tanto para a historiografia quanto para a literatura portuguesa, para a formação desse imaginário, tá? Então, vou mostrar para vocês lá na página 15, deixou, na página 15, tá? quando ele vai, que é o segundo capítulo, tá? Para vocês se situarem, quando ele vai apresentar um homem chamado Luiz, vejam, era uma vez um homem de nome Luiz, a quem faltava a vista esquerda. Nós imaginamos que seja o Camões por conta dessa descrição que se faz dentro de uma determinada historiografia. Agora, eu não sei se faltava a direita, se faltava a esquerda, se não faltava nenhuma, tá? Nós não temos isso, ó. Que permaneceu no cais de Alcântara três ou quatro semanas, pelo menos, sentado em cima do caixão do pai, à espera que o resto da bagagem aportasse no navio, espera, gente, deixa eu te dar a permissão para o colega entrar, à espera do resto, que o resto da bagagem aportasse no navio seguinte, der aos estivadores, a um sargento português bêbado e aos empregados da alfândega, a escritura da casa e o dinheiro que trazia. Vira o espiçaro frigorífico, o fogão e o chevrolé antigo de motor delirante para o manau que aparelhava já, mas se recusou separar-se da urna, apesar das ordens do major gorducho, você nem sonha que leva essa gaita consigo. Vejam, aqui há um diálogo, né, com esse tal sargento gorducho. Um féretro de pegas lavadas e crucifixo no tampo. Quem leu toda a narrativa ou quem vai ler ainda, esse homem chamado Luiz vai estar acompanhado o tempo todo do caixão do pai. É bastante, é significativa essa metáfora. Qual será que é o caixão, quem será que é esse pai que está dentro do caixão do homem chamado Luiz? como imagem metastórica? É uma pergunta, quem quiser responder, esteja à vontade, inclusive você, Raul. Eu fiquei pensando na própria figura do Camões. Não sei se eu fui muito longe, mas eu escrevi aqui, sobre esse personagem, Luiz está sozinho e na miséria e procura enterrar o pai morto, que está no caixão, e ele não tem como enterrar esse homem. E eu fiquei pensando em que medida dentro desse caixão não estaria uma própria persona do Luiz de Camões. Não sei, Luiz Vaz de Camões. Essa é uma possibilidade muito boa, porque aqui nós temos um homem chamado Luiz. Luiz Vaz de Camões é, vamos dizer assim, dentro da tradição literária portuguesa, forjada no século XIX pelos românticos, entre eles Almeida Guerré, o que era que escreveu um livro que reconheceria Portugal como uma grande nação. O espírito português estaria posto ali dentro dos Lusíadas. Então, naquele caixão estariam o Camões, esse sujeito elegido a esse lugar, os Lusíadas, esse livro que representa a nação, a pátria portuguesa, a pátria como o pai, veja, pátria, pai, que respalda, que cria. Então, veja, há uma confusão entre Camões, Portugal, os Lusíadas, mas o que me parece bastante significativo, que é uma possibilidade de leitura, é que tudo isso está dentro do caixão. E o homem chamado Luiz quer se livrar disso. Mas, vocês percebem que em o romance todo, que ele vai arrastar esse esquife durante toda a narrativa. É um grande peso para ele. Então, quer dizer, então, quer dizer, Rosana, talvez não seja nem propriamente uma figura camoniana, mas aquilo que essa figura representa. Representa. porque essa figura, Camões, os Lusíadas, o que eles representam? E Camões, tá? Eu não vou falar sobre o Camões lá do século XVI, porque a gente realmente não tem notícias. Mas, depois que os Lusíadas e a obra do Camões, especialmente Lusíadas, ou Lusíadas, foram erigidas a essa posição, não se pensa nesse sujeito, não se pensa nesse sujeito de modo apartado desse texto, desse poema épico, porque os Lusíadas são considerados uma epopeia, e desse homem ligado a esse texto, e de como esse texto está ligado a uma mentalidade, a um imaginário, vou falar, a um imaginário do que seja ou do que foi Portugal. Então, está tudo tão imbricado que a gente vê tudo isso, ou a gente pode enxergar tudo isso dentro desse caixão, que esse homem carrega ele junto, ele vai perdendo tudo, ele perdeu o fogão, ele perdeu o carro, ele perdeu a casa, ele perdeu tudo, mas esse caixão, ele não consegue se desvencilhar dele, mas ele vai conseguir, mas é difícil, é todo um percurso narrativo para que isso aconteça. Então, vejam o que isso pode significar. uma outra coisa não. E como se fundem, né, Rosana, essa própria ideia, essa representação do Camões e o próprio sujeito do Camões, como que esses dois elementos vão se fundindo, como você falou, se embrigam ao ponto de uma coisa, falar em uma automaticamente já se fala na outra, se falar de Camões já se fala naquilo que ele representa. Sim, e não nesse sujeito, é mais ou menos, é lógico, dadas as devidas proporções. Quando a gente fala hoje em algumas celebridades, por exemplo, cinematográficas, eu vou pensar em cinema porque a gente não consegue desvencilhar alguns sujeitos, pessoas físicas de algumas pessoas que eles encarnaram em algum tempo, em algum lugar. Isso acontece ainda, eu estou pensando aqui no cinema, e mesmo, veja, e sujeitos que já se foram fisicamente, materialmente, esses sujeitos mais ainda a gente consegue, vamos dizer assim, desvencilhar da obra, daquilo que eles construíram para além de si, mas que acabam sendo o que os representa, apesar daquele corpo morto. E por isso, às vezes, parece uma heresia, imagina, detonar o Camões desse jeito, imagina, falar assim do Dom Sebastião, imagina, por exemplo, ele, na entrevista, o Lobo Antunes fala de alguns grandes, considerados grandes, todos portugueses, ele detona os caras, esses são os medíocres, o próprio Lobo Antunes. Então, imagina você detonar esses sujeitos, os que fazem parte, que foram responsáveis pela constituição de um determinado imaginário acerca de um determinado lugar, em um determinado país. É como aqui no Brasil, por exemplo, atualmente, se se fala mal, se se faz, não falar mal, vamos ser, se se fala criticamente acerca de alguns sujeitos, que no passado a eles foram imputados feitos que nós chamamos de heróicos. Imagina, se destrói ou se critica isso, é um crime quase de lesa majestade. Essa é, esse é um dos motivos do afastamento, talvez, de alguns leitores ou de parte dos leitores em Portugal em relação à obra do Lobo Antunes. Por exemplo, deixa eu ver na página 180, deixa eu ver em que 180, está no último capítulo, tá? Ele vai falar sobre o 180, É da última página, a penúltima para a última página, é quando ele vai falar sobre o, ainda sobre o mito do sebastianismo, tá? E sobre o dom sebastião. É o último parágrafo da penúltima página. Amparados uns aos outros para partilhar em conjunto do aparecimento do raia-cavalo, com cicatrizes de cuteladas nos ombros e no ventre, sentaram-se nos bancos de casco ao léu, ao convés da varanda de traineiras, nos flutuadores de cortiça e nos caixotes esquecidos, de que se desprendiam odores de suicida dado às dunas pela chibata das correntes. Esperáramos atirintar no ventinho da manhã o céu de vidro das primeiras horas de luz, o nevoeiro cor de saja do equinócio. Nevoeiro, se vocês forem ao mensagem, o livro do Fernando Pessoa, ele mesmo, ele vai trabalhar com essa imagem do nevoeiro, com essa alegoria de que desse nevoeiro sairia, retornaria alguém, muito assemelhado ao Dom Sebastião, que pudesse reerguer, que pudesse retomar a grandiosidade de Portugal. O nevoeiro cor de saja do equinócio, os frisos de espuma que haveriam de trazê-nos de mistura com os restos de feita acabada das vagas e os guinchos de borrejo da água no sifão das rochas. Um adolescente loiro de coroa na cabeça e beixos amuados. Aqui é uma descrição daquelas, se vocês procurarem no Google imagens, põe lá, Dom Sebastião, em geral ele está com uma carinha assim, de adolescente com a coroa e quando ele beixa o amuado é aquela cara meio blasé, tá? Uma cara meio, certo? Vindo de Alcácer Kiber, com pulseiras de cobre trabalhado dos ciganos de carcavelos e com ares baratos de tânger ao pescoço. E tudo que pudemos observar enquanto apartávamos os termômetros nos suvatos e cuspíamos evidentemente o nosso sangue nos tubos do hospital, foi o oceano vazio até a linha do horizonte coberta a espaços de macorosta de vinagreiras, famílias de veraneantes tardios acampando-se na praia e os mestres de pesca de calças enroladas que olhavam sem entender o nosso bando de gaivotas em roupão e poleirados a torcir nos lemes e nas hélices aguardando ao som de uma flauta que as vísceras do mar umedeciam os selinchos de um cavalo impuxivo então a gente também percebe que há um clima hospitalar não é um hospital cético é um hospital putrefado é gente moribunda é gente que cheira mal durante toda a narrativa todo o romance me parece que há um cheiro não só de morte mas um cheiro de sujeira um cheiro de afodrecimento um cheiro de degradação no ar que circula durante toda a narrativa e por onde circulam essas personagens tem uma coisa para mim pelo menos meio sinestésica em que se misturam as personagens e esse estado de andrajoso os ambientes pelos quais a circulação e especialmente eu não sei quem já esteve à beira-mar ou quem já morou ou quem nasceu dependendo na região dos cais dos portos há um cheiro da maresia mas não é um cheiro bom é um cheiro que tem feixe morto algas a própria sujeira levada da terra para o mar os navios que soltam não só o óleo mas também todas as suas necessidades físicas gente morta quer dizer a beira do cais ela que era tão ovacionada na literatura portuguesa em determinado momento como o lugar de partida é também e é lembrado nas naus do Lobo Antunes como esse lugar sujo esse lugar que se tem o viés da partida também é o lugar em que os restos vão se aglomerando em que os restos vão se confundindo formando uma massa vamos dizer assim é pantanosa pantanosa nesse sentido de há micro-organismos há vida ali mas não aquela vida bem-fazeja é uma vida que cheira mal é uma vida em estado de putrefação parece que ele faz tudo isso com esses navios e com esses sujeitos que aportam no retorno tá se quiserem falar alguma coisa estejam à vontade viu todos vocês Raul à vontade tá algum apontamento de leitura que fizeram o professor Álvaro vai escrever também sobre as naus e eu fiz aqui tá um apontamento assim esse aqui eu vou ler pelo menos dois trechos do professor Álvaro tá as naus pautam-se por um comportamento comum comum qual sejam mostra personagens absolutamente incapazes de se habituarem à vida no seu retorno então essa ideia do deslocamento essa ideia do daquilo que não se adequa mais ao que foi ou aquilo que eles achavam que foi tá porque isso faz parte da perspectiva de memória que nós criamos memórias não é o que realmente foi mas é aquilo que nós achamos que foi aquilo que nós guardamos sejam lembranças positivas sejam lembranças traumáticas o processo de memória é um processo de reelaboração então vejam que esses sujeitos reelaboraram lugares de onde saíram e eles estão em disintonia é uma é uma ideia de desconcerto há um desconcerto dessas personagens em relação ao mundo para qual elas retornam falhados entregam-se ao ritmo da derrocada geral que os arrasta para um abismo sem qualquer dignidade vocês percebem que as personagens perderam inclusive a dignidade porque existe uma das personagens que vai a mulher ele vai prostituir a mulher existe a mulher que vai se prostituir porque o marido não tem como mantê-la e aos filhos então a dignidade aqui não é uma consideração não é um julgamento sobre a prostituição mas é um quadro de dignidade em relação a um casal tá a questão aqui é a perda da dignidade desses sujeitos que foram um dia erigidos a condição de heróis da pátria se nos heróis é é preciso considerar que pelo menos esses romances épicos de Lobo Antunes deslocam o foco das atenções de uma consciência única para consciências múltiplas que provocam a crítica no leitor então vejam isso tem relação com aquela proposição de vozes narrativas se eu tenho uma única voz narrativa como leitor como leitora eu acabo me fiando nessa voz narrativa para estabelecer a minha o meu olhar crítico e estabelecer um sentido se eu tenho várias vozes narrativas eu não é que eu seja obrigada a selecionar uma delas para estabelecer o sentido mas eu acabo dando mais crédito a uma ou a outra e no decorrer da leitura eu vou repensando o crédito que eu dei àquela anterior e vou reelaborando os sentidos então vejam a leitura de textos como o do Lobo Antunes é uma leitura que pede um sujeito não só crítico no sentido de estabelecer vários significados e desconstruir outros que estão em si mas também um leitor que tenha um senso crítico em relação à própria construção de uma sintaxe em língua portuguesa porque ele vai agora eu estou falando de sintaxe mesmo tá gente quando a gente pensa em sintaxe nós pensamos na construção das frases das orações e a produção dos sentidos e nós pensemos pensamos em pontuação e coisa que o valha o Lobo Antunes ele remodela toda essa pontuação textual e na remodelação da pontuação textual ele vai estabelecer uma outra sintaxe mas e essa sintaxe ela vai acabar desconstruindo uma sintaxe tradicional que nós temos em relação à própria língua e essa desestabilização da sintaxe também desestabiliza a nossa as nossas interpretações quanto ao texto então vejam a proposição do Lobo Antunes eu não sei deve haver trabalhos sobre isso trabalhos pessoas fazem trabalhos sobre tudo é um trabalho bastante interessante os escritores contemporâneos como Lobo Antunes como Saramago entre outros eles vão desestabilizar um processo de leitura inclusive desestabilizando a sintaxe da língua que nós estamos acostumados quando lemos um texto literário eu estou falando de texto literário mas outros textos nós temos o parágrafo tópico tópico fresal o parágrafo depois nós temos uma pontuação que está relacionada a isto ou aquilo nós temos marcadores adversativos coordenados que indicam isto aquilo ou aquele outro nós temos o travessão o Saramago e o Lobo Antunes eles retiram tudo isso da cena utilizando essa pontuação e esses registros em outras situações então a leitura como processo material também é desestabilizada na literatura contemporânea e ela se aproxima muito mais se a gente fizer a leitura em voz alta desse tipo de texto nós ganhamos muito mais em compreensão do que se a gente só ler com os olhinhos como em geral a gente faz é como quando a gente faz leitura de poesia de poemas o poema quando você o profere em voz alta ele ganha um outro sentido que ele fala aos nossos ouvidos a escuta é necessária e esse tipo de texto também requer uma outra escuta então vejam que relação interessante que a gente acaba estabelecendo com o texto nós estamos lendo as naus mas qualquer outro texto do Lobo Antunes tem isso também no Saramago nós temos que escutar as outras versões da história nós estamos muito acostumados com uma versão monolítica de determinadas histórias e contemporaneamente não dá mais para a gente acreditar para nós nos fiarmos somente nessas versões e aí nós podemos por exemplo relacionar com os acontecimentos da contemporaneidade com aqueles que estão ao nosso lado não dá mais para confiar na versão só da polícia ou do sujeito que dá porrada no outro dentro do supermercado sem ouvir o sujeito que morreu ali sem ouvir aquele corpo morto ou sem ouvir as pessoas que depõem acerca daquilo então é isso que de alguma maneira o texto do Lobo Antunes também diz não adianta nada eu só ouvir a grandiosidade do Camões e dos Lusíadas também é interessante eu preciso conhecer mas eu também preciso conhecer e escutar as outras narrativas é essa proposição que ele está ensinando então é a desconstrução desses discursos Rosana eu gostaria de ler um fragmento que eu separei em que você falou sobre esse esse sentimento de se sentir estrangeiro nas suas terras e na página 21 no último parágrafo em um momento antes ele está à espera ele diz assim que ando à espera do paquete para levar daqui disse eu tenho lá o meu pai morto embrulhado no lençol aí mais embaixo ele vai dizer assim é o narrador em África ao contrário daqui o meu nariz na página 21 em África ao contrário daqui o meu nariz palpava os odores e alegrava-se as pernas conheciam os lugares de caminhar as mãos aprendiam com facilidade os objetos inspirava-se um ar mais limpo do que pano de igreja até a guerra civil dar um tiro no velho me encafuar no velho me encafuar com o reformado e o maneto dos moinhos no porão de navio e os perfumes e os rumores das trevas que se me tornarem estrangeiros porque ignoro esta cidade porque ignoro essas travessas e as suas sombras ilusórias porque apenas soletro o porto e as treineiras presentes de dia e ausentes de noite sem contar os corvos e as gaivotas excitadas pelo relento do difunto que traz aquela imagem que você falou debicando o crucifixo à procura da carne podre oculta no tumulto de verniz um cadáver desconfiou o cabo um cadáver ou tabaco americano nosso amigo o cabo não vai acreditar que ele está ali como um cadáver né e quando você falou desse estado de putrefação aqui traz bem isso né do cadáver já quase que uma espécie de decomposição e você percebe como que esse narrador nos coloca diante de um estado que às vezes parece que a gente está sentindo um mau cheiro dali está lendo e está sentindo um mau cheiro né e veja como ele compara o odor das terras de África e aquilo que ele sente quando ele retorna quando ele volta há um arejamento naquele lugar fora e esse arejamento não existe no lugar para onde ele volta tá é como se ele não se sente mais parte e existe aqui na entrevista que o professor Alva fez com o Lobo Antunes tem um momento isso eu não tinha reparado isso para preparar a aula eu tive que reler a entrevista o Lobo Antunes falava o tempo todo que ele era estrangeiro que ele se sentiu estrangeiro que ele era estrangeiro eu falei caramba nunca soube que o Lobo Antunes era um estrangeiro né e aí eu fui reler e ele falou ele falava muito do Brasil tá aí eu fui reler e no texto aparece também é o Pará a família dele acho que o avô o bisavô ele passou durante no Brasil acho que 40 40 e tantos anos tá ele era um português que enriqueceu aqui no Brasil tá e a formação familiar ganha o Lobo Antunes fala que a sociedade brasileira é muito patriarcalista em relação por exemplo a portuguesa que tem um aspecto matriarcal muito mais profundo tá eu não posso averiguar isso porque eu não sou portuguesa não vivo lá nunca vivi por lá mas o Lobo Antunes diz isso e que essa marca do patriarcalismo da família brasileira dele o torna um estrangeiro e faz com que ele veja Portugal sempre com um olhar estrangeiro tá aí eu fiquei pensando nisso não só nessa experiência ele não se diz que ele morou no Brasil mas ele diz que ele vinha pro Brasil e que a família brasileira ia sempre pra Portugal tá e ele também teve a experiência em África então veja esse sujeito chamado Lobo Antunes também tá marcado por essa condição de se sentir estrangeiro em Portugal mesmo tendo nascido português mesmo sendo de uma família portuguesa por contra por conta dessa presença que a família dele teve no Brasil tá e talvez também por conta dessa experiência em África tá então ele conseguiu estabelecer pra si um lugar de estrangeiro por conta desse deslocamento familiar esse deslocamento profissional e aí talvez a capacidade de estabelecer a crítica a Portugal a crítica a esse lugar colonialista tá é interessante porque quando ele falava estrangeiro eu falei cara mas ele não é estrangeiro falei ele não é inglês não é francês e aí foi atrás dessa dessa outra narrativa dessa família brasileira dele interessante esse depoimento dele na entrevista que ele deu pro professor Alton você quer fazer algum comentário Raul? é rapidinho aí pra finalizar esse meu pensamento sobre esse sentimento de expatriado eu senti mesmo deslocado no seu lugar nesse texto que eu procurei nesse artigo que tá na revista nau literária que é da pós-graduação letras do do Rio Grande do Sul no volume 5 no número 2 de junho e dezembro de 2009 o texto do Enéas o texto chama assim o título do texto deixa eu só pegar aqui novamente o desencanto histórico e religioso no romance Asnal de Antônio Lobo Antunes em um momento do texto ele diz assim Lobo Antunes marca suas narrativas com uma temática desmistificadora que ele leu o passado de forma irônica no caso de Asnal o fio condutor do romance é o retorno das grandes navegações cronistas e catequizadores do passado vindos da antiga colônia em África especialmente de uma Angola agora independente as personagens do romance reentram no mundo moderno e no estranho território português com estranheza similar ao que encontraram ao adentrar terras desconhecidas fazendo menção aos conflitos libertadores coloniais e a crise durante a revolução que pôs fim ao período de ditadura português Antunes aborda o repatriamento da sua terra por parte daqueles que um dia a deixaram para conquistar terras longículas então quer dizer deixou deixa-se Portugal para conquistar terras e quando volta esse sentimento não é mais o mesmo esse sentimento de desdravadores de conquistadores agora substituídos por um sentimento de perda de desterritorialização não sei se essa nação primeira e agora é um sujeito cheio de memórias do passado que traz essas experiências do passado para o presente aí fiquei pensando nisso nesse diálogo e aí para para arrematar essa sua fala Raul tem uma pergunta que o professor Álvaro fez para o Lobo Antunes ele perguntou assim tendo em vista que você vive num país que praticamente desbravou o mundo que experimentou aventura em alto grau fale um pouco disso ele diz eu sempre tenho muita em tempo restrição a entrevistas tá mas é interessante trabalhar com a entrevista também como um texto narrativo possível de ser criticado o Lobo Antunes vai responder o seguinte essa visão heroica dos portugueses eu nunca tive em minha família os portugueses não foram apresentados como pessoas que desbravaram o mundo aquilo que me foi apresentado desde a infância foi muito mais a decadência do que a grandeza os livros de história sempre me fizeram muita confusão com o gesto heróico dos portugueses na escola o professor que lecionava história enquanto falava da grandeza dos portugueses ia tirando pelos do nariz se os cigarros tinham um cheiro horroroso cheiravam mal eu gosto dessa comparação né o sujeito mesmo quando ia aos Jerônimos aquilo que eu vi eram os casamentos fotógrafos a tirar retratos e aquelas meninas e meninos todos vestidos com muito mau gosto só na batalha ou em Alcobaça é que eu poderia ver alguma grandeza em Lisboa eu nunca era confrontado com isso e quando falavam das descobertas disso tudo era muita confusão para o adolescente porque havia um contraste agudo com aquilo que eu via à minha volta éramos uma família muito rica e vivíamos numa ilha no meio de gente muito pobre veja ele compara a própria situação familiar de bourguês de gente rica com a situação das pessoas ao redor se Portugal for a grande cadê a grandeza essa gente miserável essa gente tosca que ele pinta aqui na entrevista que ele representa meu avô veio do Brasil lutar por uma revolta monárquica e o que aconteceu é que ele acabou preso e degradado para a África onde grande parte dos filhos nasceu portanto aquilo que eu via não tinha grandeza nenhuma toda vez que se falava de algo que se achava grande como no caso do meu avô logo me vinha lembrança sua prisão seu desterro sua perda dos galhões de oficial então vejam a própria história familiar dele acaba criando um olhar altamente crítico sobre essa tal grandeza que grandeza foi essa que grandeza que ainda é pintada até hoje e que eu não consigo enxergar e que por essa esse não enxergar e esse olhar crítico ele também não consegue enxergar o passado grandioso assim e esse não enxergar acaba sendo representado de modo crítico no texto literário dele um texto que acaba desmistificando que acaba colocando em choque tudo que se diz sobre isso outra coisa esse narrador sem lugar porque quando a gente está ali no primeiro capítulo para passar por Lisboa havia 18 ou 20 anos a caminho de Angola quem que está narrando aqui eu fico pensando a gente fica perguntando quem que está contando a história agora qual é a voz narrativa e vocês perceberam passada por Lisboa tá com X certo vocês sabem que esse é o modo galego de escrever às vezes o S o J o Choão tá se vocês forem perceber no galego a Galícia a Galícia espanhola tá tem uma aparecência tem uma vamos dizer assim uma conexão muito grande com Portugal e com o próprio português às vezes eu sempre digo às vezes é mais fácil você entender um galego falando do que um português de determinados lugares tá então ele também vai enxergar Portugal não só como aquele lugar aquele aquele retângulo a beira oceano Atlântico tá ele também parece que enxerga um Portugal muito maior em que essa parte norte da da Espanha também tem relações então o horizonte do Lobo Antunes narrando os seus textos é muito maior que aquele lugar tá e é muito mais crítico com aquele lugar que outros escritores a questão da religiosidade por exemplo não aparece tão ferrenhamente nele como aparece no Saramago tá ele se ele se descola o tanto dessa questão da religiosidade muito mais preocupado com esse discurso colonizador preocupado em estabelecer a crítica a esse discurso colonizador tá o professor Álvaro também escreve em determinado ponto tá As Naus foi o último romance que o Lobo Antunes tinha escrito na época que o professor Álvaro fez a sua pesquisa tá e ele vai escrever o seguinte a obra trata de um dos temas fundamentais do autor a tragédia dos retornados das colônias e sua desgraça de um país que não tem como acolhê-los e aí eu coloco adendo e que eles não reconhecem mais como sendo o seu então Portugal não tem condição de acolher aquelas pessoas e elas também não se sentem mais ali como um lugar seu a nota fantástica é dada pelos personagens que vestem as roupagens das figuras históricas e míticas de Portugal que conquista Pedro Álvares Cabral retorna casado com uma mulata e se vê desempregado Francisco Xavier é um chulo dono da da pensão apóstolo das ilhas Camões anda pela cidade puxando o caixão Dom Manuel e Vasco da Gama são enviados para um hospício então veja está todo mundo assim ninguém deu certo gente está todo mundo fundido tá aí você fala o que aconteceu com esse lugar tá isso que você tinha falado anteriormente dessa promessa essa promessa de conquista essa promessa de coisas bonitas e belas que vão acontecer essa promessa não se cumpriu essa promessa é assim é como se é leiam o mensagem do Fernando Pessoa e se cumprirá Portugal Portugal não se cumpriu não é nem a promessa de Portugal o próprio Portugal é lógico gente eu não estou falando do Portugal o país que está ali hoje envolto com seus problemas eu estou pensando numa na historiografia em narrativas que foram construídas em torno desse passado tá em todo o imaginário isso tá agora se Portugal está dando certo economicamente se está indo bem isso não é um problema que o Lobo Antunes está pondo aqui também pode até ser nos romances escritos mais recentemente por ele mas nós estamos aqui com um outro texto que é o texto que vamos dizer assim pode significar alguma coisa para nós brasileiros tá como um país que foi colonizado pelos portugueses e que e que conheceu algumas dessas figuras de modo muito enviesado de modo muito negativo e que conheceu esse processo que tem ressonâncias até hoje na história do Brasil a o racismo estrutural está embasado nessas proposições aqui tá então vejam que para nós para nós em literatura portuguesa e para nós leitores brasileiros críticos é muito mais significativo ler um texto como as naus do que algum outro texto que te alogue muito mais detidamente com o Portugal contemporâneo tá ele vai escrever aqui o romance termina com os retonados internados num hospital de tísicos a planejarem uma revolução e esperando o retorno de Dom Sebastião veja continua-se esperando Dom Sebastião continua-se a espera de que alguma coisa vai acontecer tá e é interessante que eles estejam organizando uma revolução dentro de um hospital tá dentro de um lugar onde ficam trancafiados doentes de todas as espécies tá então a gente vê aquela imagem é lógico que eu estou fazendo uma graça tá aquelas imagens que às vezes tem do sujeito que está trancafiado em algum lugar e que representa a si mesmo como uma personagem histórica que vai salvar o mundo tá então esses portugueses aqui trancafiados eles são eles encarnam talvez eles encarnem a si mesmos quando desse passado heróico tentando fazer a revolução tá então eles vão eles são os duplos de si mesmos eles trocam de lugar constantemente só que essa troca e esse retorno ao passado se dá dentro do hospício dentro do hospital dentro de uma de uma pensão decreta tá se dá nesses lugares isso aí será que a revolução aí nesses lugares é possível tá e que revolução esses sujeitos planejam são questões que vão sendo há muito mais dúvidas essa é a minha proposição essa é a minha leitura no texto do Lobo Antunes do que certezas acerca desses sujeitos e da própria consciência do que seja Portugal é pra gente criticar é pra gente pensar é pra nós nos colocarmos em dúvida especialmente quanto a essas narrativas assentes dentro de determinadas tradições tá bom essas são as minhas considerações no mais vocês precisam ler o texto tá eu orientei alguma leitura vamos dizer assim possível tá agora vocês precisam enxergar ou não o que eu propus pra vocês tá então se tiverem alguma questão estou aqui disponível por agora tá Raul Alain Larissa Luiz Jonathan Davi pois não Davi um pedido é porque eu acompanho o PDF aqui pra mim na página do PDF da 87 até a 90 tá em branco bem acho que eu erro aí se a senhora puder mandar de novo pelo menos essas páginas ou o PDF inteiro eu acho que ia ser bom pra gente poder terminar tá então páginas 87 é o meu também quando você foi ler o finalzinho não aparecia acho que um pouco de finalzinho não tem as páginas então são só essas gente sim pra mim sim tá isso fica mais fácil pra eu fazer aqui no meu eu escaneio e aí coloco no no AVA pra vocês tá enviar escaneados tá 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 aqui anotado tá gente então e se não tiverem por hora nenhuma dúvida tá é retornando aqui e pessoas mais ingressaram e depois por favor vocês Davi você como representante dos colegas comunique a eles tá hoje foi a nossa última aula síncrona tá é preciso colocar no ar as aulas passadas vou ver se hoje meu filho faz isso tá que no senhor coloca ele tá é e dia 7 de dezembro é o dia final pra vocês postarem o exercício já está na página do AVA tá ele ele vai ele tem como temas a loucura bichos e as não tá e aqueles que porventura não tiverem feito qualquer um dos exercícios já vão fazer a PS então a partir do dia 7 eu vou colocar a PS também no ar vou pôr uma data pra entrega agora aqueles que fizeram todos os exercícios e estão à espera do terceiro pra fechar pra fechar a sua nota tá aguardem se não houver se não atingirem a média aí sim vocês fazem a PS eu vou colocar também Vitória é que desculpa eu preciso colocar loucura eu preciso colocar o bichos e preciso colocar essa tá então hoje eu vou falar com meu filho e pedir que ele entre hoje e amanhã coloque as aulas pra que vocês que estiveram aqui hoje possam revê-la e quem não esteve aqui hoje possa assistir tá bem tá então eu desejo a todos uma ótima semana uma ótima segunda e espero revê-los no próximo ano eu não sei com quais disciplinas eu não sei em que condições tá estamos no momento de incertezas e então vamos continuar na incerteza né então gente nós nos despedimos por aqui hoje pelo menos neste ano que pra mim só pra fazer um pode parar de gravar Davi tá só pra gente obrigada Davi é só pra eu eu não sei